Boa noite, meus amigos e minhas amigas, a nossa live semanal, nós estamos retomando depois dos feriados, semana que vem nós temos o início do trabalho legislativo aqui na Assembleia, hoje eu estou recebendo o deputado federal Zaratini, meu amigo, que é a pessoa que eu estou apoiando, o candidato que eu estou apoiando para ser na prévia do PT, na prévia que o PT está organizando para escolher o seu candidato a prefeito de São Paulo. Acho que o Zaratini é uma pessoa que reúne as melhores condições para ser o nosso candidato a prefeito. O Zaratini tem uma experiência parlamentar muito boa, muito longa e boa, foi líder do PT, foi deputado federal já no quarto mandato, mas acho que o mais importante foi importante porque ele também teve um papel no executivo. O Zaratini foi secretário de transporte aqui da cidade de São Paulo, no governo da Marta Suplicy, e foi a pessoa que introduziu o bilhete único em São Paulo. Criou toda aquela sistemática de bilhete único e de uma revolução no transporte do governo da Marta Suplicy. O Zaratini iniciou aquele processo. Então, pessoa que tem muita experiência administrativa também. Então, acho que alguém que está pronto, está maduro para assumir a tarefa de ser o candidato a prefeito de São Paulo. Acho que o quadro eleitoral de São Paulo é sempre um quadro difícil. São Paulo é uma cidade, né, Zaratini, imprevisível, do ponto de vista eleitoral. Mas o PT, nós temos no sentido que o PT ter recuperado seus espaços na periferia de São Paulo. Hoje o PT se aproxima ao que ele já teve aqui em termos de influência na cidade, né. E uma pessoa como o Zaratini, com o perfil do Zaratini, eu acho que pode, digamos, dalvanizar o partido, dalvanizar militares do PT e a gente pode ganhar as eleições. Ganhar as eleições em São Paulo é fundamental para que a gente retome as mudanças que os governos que o PT já teve em São Paulo fizeram, né. Que foi com a Irundina, depois foi com a Marta e depois com o prefeito Haddad, que também fez um grande governo em São Paulo. Então, eu queria passar aqui a perguntar para o Zaratini como é que está a prévia do PT. Tem vários candidatos, né. Você, né, que é o nosso candidato, apoiado pelo nosso mandato. Tem o Gilmar Tato, que foi secretário de transporte, tem o Nabil Bonduque, que foi vereador, tem o Eduardo Suplicy, que é vereador atualmente, né. Tem aquela senhora da cidade de Tiradentes, que é o Movimento Negro. O Movimento Negro, exatamente. A Mãe Kika. A Mãe Kika do Movimento Negro. A Zaza desistiu e o Paulo Teixeira continua como candidato. Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. E o Paulo Teixeira. Então, são esses candidatos, são candidatos. E o Padilha. E o Alexandre Padilha, médico, né, que foi ministro do governo Dilma, ministro da Saúde. São pessoas, assim, na minha opinião, muito gabarito, pessoas com qualidade, né, com capacidade, que mostram a força do PT, de ter esses candidatos, né. Nós apoiamos você porque acreditamos que você reúne as melhores condições neste momento para ser o nosso candidato. Eu queria que você falasse um pouco da prévia. Tá, sim. Bom, primeiro, boa noite a todos, né. Agradecer aí a sua oportunidade, Zé. E a gente está trabalhando firmemente aqui em São Paulo para a gente tentar ter uma grande vitória aqui na cidade. Hoje tivemos essa reunião com o presidente Lula. Eu ia perguntar, viramos o presidente Lula tentando uma unidade, parece que ele ia tentar uma unificação, né, pelo menos do discurso, né. É, mas foi uma reunião com o presidente Lula, com a Glaze, presidente do PT, o próprio Fernando Haddad e todos os candidatos que você citou aí também participaram da reunião. O presidente aqui do Diretório Municipal, Laércio. E foi uma reunião muito importante porque, primeiro, o presidente Lula destacou a importância que tem São Paulo no cenário nacional, né. O peso eleitoral, o peso econômico, o peso político da cidade de São Paulo, que é capaz de influenciar o rumo da eleição em São Paulo, influencia não só aqui a grande São Paulo, como o Estado, como muitas cidades do Brasil que acompanham o que está acontecendo em São Paulo. Então, a primeira preocupação do Lula é exatamente essa. A segunda, de que a gente tenha condições de ter uma unidade no partido, né. O partido saia unido desse processo de escolha de candidato e que isso se reflita numa mobilização do PT. Então, o Lula destacou que o Haddad não será candidato ao prefeito, o próprio Haddad confirmou isso, que não será candidato, e que a gente tem que procurar, ao longo dos debates, chegar, se for possível, numa solução de unidade interna, em torno de um nome só, e se não for possível, que a gente não tenha feridas tão grandes que não possam ser curadas com mentiolato, né. Sim. A gente ter, de fato, condições de ter uma unidade, quer dizer, então que o processo dos debates, nós vamos ter 15 debates regionais, nos vários bairros da cidade, e, aliás, 13 debates regionais e 5 debates temáticos, né. O primeiro deles está, em princípio, marcado para sexta-feira agora, às 7 horas da noite, no Diretório Municipal, sobre o problema da saúde em São Paulo, que é um dos problemas principais aqui da cidade de São Paulo. Então, o que eu estou, eu estou muito animado, Zé, porque nós temos condição de, nesse processo, fazer essa mobilização do partido. Primeiro lugar, vamos, todos a nossa militância, os nossos companheiros que acompanham o partido, quem acompanha pela internet, que não pode ir no debate, mas vai estar assistindo, nós vamos estar num processo de abrir uma discussão sobre o programa de governo. E, ao mesmo tempo, nós temos que começar uma discussão de uma política de alianças. Então, conversar com o PSOL, onde nós estamos tendo uma relação que tem avançado muito, o PSOL foi muito firme na defesa do governo Dilma contra o golpe, foi muito firme na defesa do Lula contra a prisão do Lula, e tem dialogado muito bem com o PT lá em Brasília e em vários lugares. E, mesmo no Rio de Janeiro, está havendo uma discussão de eventual apoio ao Marcelo Freixo, que é candidato a prefeito do Rio. Estamos também abrindo uma discussão muito importante com o PCdoB. O PCdoB é um aliado desde 1989 com o PT, desde 1989 ele vem aliado com a gente, também teve papel forte na resistência ao golpe, na defesa do Lula, e a própria Manuela, que hoje é cotada para a prefeita de Porto Alegre, foi vice do Fernando Haddad na eleição presidencial. Então, estamos discutindo lá em Porto Alegre uma unidade lá com o PCdoB, isso que eu estou falando das maiores cidades. E tem a própria Marta Suplicy, que ela quer participar desse processo, quer estar junto com a gente, já manifestou isso, muita gente fala que ela vai voltar para o PT, ela falou que não quer necessariamente voltar para o PT, mas quer estar no nosso campo, o campo progressista. Isso é muito importante, isso é muito importante. Muito bom. Só a gente lembrar aqui, Zé, o Haddad teve na eleição para a prefeitura 18% na capital e a Marta teve 10%. Quer dizer, na verdade é o nosso eleitorado, 28% dos votos. Então, foi ruim ela ter feito uma candidatura à parte. Se a gente puder trazê-la de volta, é muito importante, muito importante. E temos que discutir também com o Márcio França, do PSB, com o PDT, a possibilidade de ter um grande bloco de partidos que se opõem ao governo Bolsonaro e ao governo Dória e ao governo Covas na capital. O governo Dória no Estado e o governo Covas na capital. Porque esses três governos, eles infelicitam a vida do Paulo Estado. A cidade de São Paulo hoje sofre enormemente com essa situação que nós estamos. O desemprego, a falta de qualidade de vida, a qualidade de vida que vai sendo perdida ao longo do tempo. Uma desigualdade social que abre o verdadeiro fosso entre os mais ricos e a grande maioria que são pobres, estão sofrendo muito na cidade de São Paulo, com desemprego, com péssimas condições de saúde, de educação, de transporte. E também a questão da democracia. São Paulo, que é uma cidade democrática. Eu estava outro dia gravando um vídeo lá na Praça da Sé, no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. E a gente relembrou que há 36 anos atrás, no dia 25 de janeiro, São Paulo foi palco da grande manifestação das diretas jatas. E São Paulo sempre foi um bastião da democracia. E hoje, com o governo Dória, que é um governo repressor, com o governo do Bruno Covas, que é um outro governo que também não dá espaço para participação popular. é um governo que cortou o número de conselheiros participativos, ele anula constantemente os conselhos de saúde, impede a discussão nos conselhos de moradia popular. Então, é um governo retrógrado. E o Bolsonaro, eu nem preciso falar aqui dos malefícios que o Bolsonaro faz para a democracia no Brasil. Então, eu acho que foi uma reunião muito boa, porque a gente mostrou que aqui em São Paulo, pode ter debate, pode ter divergência, mas nós vamos resolver com democracia e com unidade dentro do PT. Eu acho que é uma coisa que o PT, em vários momentos, já fez. Por exemplo, quando da candidatura do Haddad, que ele ganhou as eleições, também houve uma prévia. Nós chegamos, não houve a votação da prévia, porque houve um acordo, você incluiu, discutou. O Haddad ia ganhar a prévia, então todos decidiram desistir e apoiá-lo. Mas, nós podemos dizer que na prática houve uma prévia e, ao contrário, ao invés de ter dividido, juntou o PT e, mais que isso, permitiu que se construísse um caminho político, que eu acho que essa prévia pode ajudar a construir um caminho político com o PT na cidade de São Paulo, aprofundar o programa de governo, que eu achei importante, porque o PT sempre mobilizou muita gente. Sandro, como é que estamos aí na nossa turma? Está chegando? Está chegando a turma aqui, tá o Emerson Silva. Opa, Emerson, um abraço para você, Emerson. Piz Navarro. Oi, Cris. Silvia André, lá de Montemor. Valeu, Silvia. Cécea Lima. Cécea, legal, um abraço. A Rose Santos, lá de Itaipas. Ô, Rose, super abraço para você, Rose. Joyce Mafucu. A Joyce Mafucu. Um beijo, Joyce. A Letícia Moreira. Letícia, um beijo para você, querida. Ana Lúcia dos Anjos. Ana Lúcia, um beijo. Palmenio Barbosa. Palmenio, nosso grande júmero. Josué Cândido. Josué Cândido. Está chegando gente aqui. Bom, depois a gente destaca os nomes das pessoas aí, vamos continuar o debate. Queria lembrar aqui que nós temos a presença aqui no estúdio, no nosso estúdio improvisado, da Cleusa, que é assessora do seu mandato. Nossa representante no diretório municipal do PT, a nossa Cleusa Garcia. E o Sandro, que é meu assessor aqui, costuma tocar a parte de comunicação junto com a Adriana, junto com o Demetro e o Xavier. Bom, uma coisa que eu queria conversar com você, falar, eu acho que essa coisa da prévia, o PT já mostrou em vários momentos que o PT unifica, o PT se junta e constrói o caminho. São Paulo, Zaratino e São Paulo, está na situação muito difícil. Eu fui vereador durante muitos anos, você também já foi vereador, você conhece, conhece muito São Paulo, uma parte grande da sua votação para uma cidade de São Paulo, você é um deputado, sobretudo da cidade de São Paulo. Então nós vivemos em São Paulo, nós crescemos em São Paulo. São Paulo está abandonada. É impressionante como as praças de São Paulo estão abandonadas, como falta estrada para ser recapeada. É impressionante. Todo começo de ano em ano eleitoral, a Cleusa, que é lá do Jardim Macedônia, sabe. Os prefeitos, o que os prefeitos fazem no começo do ano? Começam a asfaltar. Nenhum isso. Então muita gente fala, não, mas são no ano eleitoral, eu já vi gente falar, bom, pelo menos no ano eleitoral eles estão fazendo. Não, não está acontecendo nada com o Covas. Nem isso. Parece que ele repete a política preguiçosa do Dória. O Dória foi prefeito em São Paulo por um ano e meio e não fez nada. Nada, não foi vereador de nada. E agora o Bruno Covas vem e parece que é a mesma coisa. O Zé, ontem o Bruno, o Dória, deu uma entrevista, não sei se você viu, ele deu uma entrevista falando, olha, até junho, julho, nós vamos resolver a modelagem dos programas de transporte. E até dezembro não vai ter nenhuma obra parada em São Paulo. Espera aí, Zé, passou um ano do governo. Ele está dizendo que vai passar mais um ano do governo para retomar as obras. Ou seja, dois anos parado, sem fazer absolutamente nada. Rodoanel parado, linhas de metrô parada, a linha 6 do metrô está parada. Aqueles monotrilhos estão funcionando precariamente, aquele da Zona Leste, o da Zona Sul nem tem perspectiva de retomar. Como você sabe, monotrilho, se fosse em qualquer outra cidade brasileira, quem fez monotrilho estaria preso. Verdade. Não é em São Paulo, porque o PSDB tem uma tolerância. Uma tolerância no estado de São Paulo, da parte do Ministério Público, da parte, não de todos os promotores, mas de uma parte grande, da justiça. Aliás, a cúpula da justiça, vocês viram que fizeram reunião junto com, a cúpula fez reunião junto com o governo do Estado. Isso é um absurdo, né? É, permanente. Com a dignidade. Então, eles não fazem absolutamente nada, né? É um negócio assim... Agora, o Dória, o que o Dória está fazendo? O Dória faz um ano e meio que ele está aqui no governo, ele está que nem o Bruno Collor, ele não fez nada. Em matéria de privatização, sabe o que ele privatizou? O zoológico. É, o zoológico. Aí diz que acabar com a Dersa, ele pôs todos os funcionários em outros lugares. Nem o pessoal neoliberal gostou dele. Os caras daqui do Novo, estavam bravos. Porque ele não demitiu. É, porque ele não demitiu. Não devia ter demitido, devia ter mantido a empresa. Aliás, eu acho que eles acabaram com a Dersa, sabe por quê? Para esconder a... É, tem os arquivos, sabe? Os arquivos. Poderiam ser investigados. Mas a história do monotrilho, eu fiz um levantamento baseado em informações oficiais. Cleusa, Sandro e Zaraty. O quilômetro de monotrilho em São Paulo custou 300 milhões de reais. Valeu 280 milhões. O quilômetro de metrô custa 500 milhões. Só que o metrô transporta três vezes mais. Exato. Então, o metrô é muito mais barato que o monotrilho. Eu me pergunto, um modal de transporte que é ruim, que chacoalha, chacoalha, as pessoas não gostam, que custa mais caro que o metrô. E o custo de manutenção é enorme, porque tem pneus de borracha. Exatamente. Então, a troca de pneus ali é quase que diária. A troca de pneus. Então, uma roda de trem de metrô, que é de aço, porra, dura meses, anos. O metrô tem estabilidade, tem conforto. Agora, o monotrilho é pior e mais caro. É um escândalo isso aí. É um escândalo. Se não fosse São Paulo, se não fosse PSDB, a Justiça Paulista, os caras estavam presos. E eles tiveram que fazer um arranjo no trem, porque o trem era menor. Mas aí, para atender, aumentar para a capacidade, para atender mais essa linha da Zona Leste, eles fizeram um arranjo no trem que deixou essa instabilidade. Então, tem pessoas que passam mal dentro do trem. É verdade. E o trem ali, se parar o trem ali, não tem saída de emergência. O trem fica parado lá até que alguém vá tirar os passageiros de lá de cima. Porque não tem passarela de emergência, não tem para onde sair. Não tem nada. Então, é uma coisa irresponsável que foi feita pelo governo do PSDB aqui em São Paulo. Começou lá com o José Serra, né? Sim. Ele tinha aquele Portelinha, que era secretário. Nossa. O José Luiz Portela, que aliás, numa reportagem da Folha de hoje, ele não quis dar entrevista. E foi ele que contratou esse sistema, essas duas linhas de monotrilho aqui na cidade de São Paulo. A linha da Zona Sul nem sequer acabou a obra. A empresa que faz o trem faliu. Isso bem. Não tem perspectiva. Eles planejaram 60 quilômetros e agora terminou em 20, mas talvez fique só com 17. Então, nós estamos nessa situação no transporte. E aqui na capital, o Bruno Covas, ele fez mudanças no bilhete único, principalmente no vale-transporte, que prejudica muito o trabalhador. Saiu uma pesquisa do IPEA, José, essa semana passada, dizendo que o trabalhador na periferia de São Paulo tem muitas vezes menos chance de conseguir um emprego do que um trabalhador que mora na área mais central. Por quê? Porque ele está distante do emprego. Sim. O bilhete único, qual era um dos objetivos do bilhete único? É fazer com que, para o patrão, tanto faz contratar um empregado que mora lá no extremo da Zona Sul, em Parelheiros, ou lá na cidade de Tiradentes, ou alguém que mora mais perto. Por quê? Porque o custo do vale-transporte seria o mesmo. O que o Bruno Covas fez? Falou, não, eu só vou permitir que o vale-transporte tenha uma integração. Ou seja, o camarada só pode pegar dois ônibus. Se ele pegar o terceiro, o patrão tem que pagar. Só que o patrão fala o quê? Eu vou pagar mais de 200 reais para ter esse empregado? Não. Ou ele paga com o dinheiro do bolso dele, ou eu troco ele, mando ele embora e pego um que mora mais perto. Então, quem é que saiu prejudicado nessa história? O morador da periferia que mora distante do seu emprego. Então, é um verdadeiro absurdo para uma economia mínima da prefeitura. Então, é um governo, esse do Bruno Covas, que não tem nenhuma sensibilidade social e não está nem aí com o desemprego na cidade de São Paulo. Porque ele também não toma nenhuma atitude para resolver o problema do desemprego. Nós temos mais de um milhão de desempregados na cidade. A cidade está abandonada nesse ponto também. Bom, antes de entrar no outro assunto aqui, eu ia divulgar a gente e falar um pouco para nós, eu queria dizer o seguinte. Para vocês que estão acompanhando a nossa live, vocês que estão acompanhando a nossa live, pedir para vocês, para compartilharem, né? Então, todo mundo que está aqui agora, compartilhe, por favor, com as suas redes de amigos, sua rede de amigos virtuais, para que a gente possa ter uma repercussão maior dessa live do que a gente tem tido, né? Se for só vocês que estão assistindo. A gente tem feito, quase todo mundo compartilha, sabe? Então, 100 pessoas compartilhando, é muita gente que a gente vai atingir, certo? Então, eu queria pedir isso para vocês, para que a gente possa ter uma repercussão bem maior da nossa live. Doutor Atini, ainda falando aqui sobre a questão de São Paulo, quer dizer, você, em termos de futuro, o que você imagina de você sendo o nosso candidato? Eu tenho certeza que você vai ganhar essa prévia, vai ser o candidato do PT. Em termos de futuro, o que você imagina com a nossa cidade, a cidade de São Paulo? Olha, eu acho que o grande desejo aqui da maioria da população é permitir que os bairros da periferia de São Paulo tenham uma qualidade de vida próxima dos bairros aqui do centro, particularmente os bairros mais ricos, como Jardins, como Murumbi, onde as pessoas têm uma qualidade de vida melhor. Em primeiro lugar, tem arborização. Então, hoje você tem uma precariedade no meio ambiente, tem saneamento, que a Sabesp não cumpre o contrato que ela tem aqui com a cidade de São Paulo, que era limpar os córregos. Não limpa, os córregos continuam sendo o mesmo esgoto. E isso é uma fonte de doenças. As pessoas têm acesso à saúde. Olha, você sabe qual é o problema? Hoje em dia, os postos de saúde, as UBS, elas funcionam com agendamento. Então, o médico tem que atender 15 pessoas no dia. Estão agendadas. Se você passar mal, se você não tiver no seu bairro um programa de saúde da família, onde o atendimento é imediato, você tem que ir para o pronto-socorro e ficar horas lá esperando ser atendido. Passar na triagem e tal. Então, não tem, na cidade de São Paulo, a maioria dos bairros não tem um atendimento que seja pronto para as pessoas, que as pessoas possam ir lá e ser atendidas na mesma hora. As amas, as UPAs ainda são poucas. Então, é necessário ter um programa onde a pessoa passou mal, se sentiu mal, ela vai no médico e tem lá um médico para ela ser atendida. Porque esse é um problema grave na cidade. Ambulatórios. Nós temos pouco ambulatório. Então, o camarada que é constatado que tem uma doença no estômago e precisa de um tratamento, ele tem que ir num gasto. Aí, para ele chegar no gasto, é uma agenda terrível. Talvez meses para ele ser atendido. Então, um sistema de saúde que a gente precisa melhorar. E um sistema de transporte que também seja mais qualificado. O sistema de ônibus, além de caro, é um sistema que está perdendo o planejamento. Por quê? Ele foi planejado há anos atrás. As linhas são as mesmas de 20 anos atrás. Eu fui secretário aqui no ano 2001 e praticamente as mesmas linhas. Há 19 anos não mudou. Então, é necessário ter um outro tipo de visão sobre isso. É necessário que haja integração, uma integração mais bem planejada, que seja barateada essa integração, porque a integração com o metrô tem bilhete único. Mas o camarada tem que pagar um valor a mais. Claro. Então, para ele entrar no metrô, o metrô criou uma barreira. Você entra aqui, mas você vai ter que pagar a mais. Muita gente paga porque o metrô é mais rápido do que o sistema de ônibus. Então, nós precisamos melhorar isso. E na área da habitação? A habitação em São Paulo, nós temos milhões de pessoas vivendo precariamente. São favelas, são mais de 500 favelas em São Paulo. São pessoas que moram em cortiço, que a gente chama de mora no quintal. A pessoa faz um puxadinho para baixo ou para cima, que agora tem muito puxadinho para cima também. Então, é preciso um programa de moradia popular que permita as pessoas viverem melhor. E uma outra questão, que eu acho que seria a grande redução da violência na cidade. Programas culturais e esportivos de larga escala. As pessoas precisam ter acesso, não só assistir a cultura, mas participar da cultura. O camarada que gosta de dançar, vai para um lugar onde ele pode dançar. Outro que gosta de tocar. Outro que gosta de teatro, de cinema. Enfim, as pessoas terem acesso a isso. O esporte. A gente tem muito na cidade de São Paulo essas pequenas academias de ginástica em praça pública. A maioria está destruída. A maioria não tem nenhuma conservação. Não adianta você ter essa academia se não tem alguém que orienta a pessoa como ela faz ali a sua ginástica. O que seria de custo para a prefeitura pegar de tantos professores de educação física? Contratar os caras. Jovens que estão estudando educação física serem monitores nos bairros para que grupos de, não só de criança, que é importante participar, mas principalmente pessoas de mais idade, da terceira idade, de meia idade. Meia idade é bom, né? A gente pega as pessoas de meia idade, de terceira idade, poderem ter uma ginástica com acompanhamento. No governo do prefeito Haddad, que foi o último governo do PT, você já teve uma ação na área da cultura que foi interessante. Por exemplo, o que todo mundo era contra era fechar a Paulista aos domingos. Você vê que hoje a Paulista aos domingos virou um grande centro de lazer do Paulistano. E o carnaval de rua, que na época o nosso secretário da cultura, Juca Ferreira, aquele baiano maravilhoso, nosso amigo, o Juca pegou um carnavalzinho pequenininho ali e hoje o carnaval de rua de São Paulo é o maior do Brasil. É o sucesso. É o maior do Brasil. É uma coisa maravilhosa e que bate com isso que você está falando. Nos bairros, o governo do Haddad começou fazendo isso nos céus, colocando o chamado monitor. Então, o que adianta você deixar o pessoal jogar vôlei se não tem um monitor? Um monitor para a cultura física ensinando. Natação, a mesma coisa. O governo Dória já chegou e já acabou com tudo. Já não tem mais monitor. Não tem mais monitor. O que você falou, você pode localizar algumas praças em São Paulo, sei lá, umas mil e poucas praças, e colocar monitor. Você falou estudante, estudante, pra ensinar basquete, pra ensinar vôlei, pra ensinar ginástica, etc. Isso é uma coisa... E incentivo. Porque eu mesmo, quando vou fazer ginástica, se eu for sozinho, você vai desanimando. Agora, se tiver um camarada lá, não, vamos aí, mais um, mais um, mais um. E outra coisa, criar sociabilidade. Então, quando você tem um grupo de pessoas que se encontra pra participar de uma atividade cultural, isso cria uma... Ligações. Pra participar de um jogo de futebol. Então, isso reduz a violência. O pessoal fala, pô, os baile funk. Baile funk. Nós tivemos esse episódio do Paraisópolis que morreram aqueles jovens e crianças esmagados lá. Certo? Por uma ação absurda da polícia militar, que ninguém mais fala disso. Já se esqueceu do Paraisópolis. Mas nós vamos lembrar sempre do Paraisópolis. O que que acontece? Não tem outra saída pro jovem. É ir no baile funk. Não tem outra alternativa. Então, a prefeitura e o governo do estado, eles deixam os baile funk a mercer do total descontrole. O baile funk, que é bom pro jovem, é ruim pra aquela pessoa que mora no bairro e que precisa trabalhar no dia seguinte. Sim. Ora, se a prefeitura fizesse uma programação, organizasse uma atividade que fosse até 10 horas da noite, 10 e meia, desse oportunidade do jovem participar e organizar, como o Haddad fez isso. O Haddad começou a diminuir a violência. Agora não. Agora tá completamente abandonada a periferia. E qual é a ação do governo do estado? Manda a polícia lá pra reprimir. Você tem. A polícia chega lá, são milhares de jovens, o que eles fazem? Bomba de gás lacrimogênia. É a solução que eles têm. Bom, é isso aí, quer dizer, evidentemente, a maioria, você tem um certo equilíbrio ali, meio estranho, com os setores dados da polícia, com os setores, a cúpula da polícia, meio que segura, né? Quer dizer, ou eles atuam com repressão, ou então não fazem nada, né? Se omitem. Se omitem. Se omitem. Você tem na grande São Paulo 300 bairros funk, entre sexta e sábado do dia. 300 bairros funk. É muita coisa. É mais que o Rio de Janeiro. É muito mais que o Rio de Janeiro. Então, teria que ter uma política pra isso, porque você transformaria uma coisa que é um incômodo pras pessoas numa opção de lazer. Agora, por último, eu ia falar uma coisa, Zaratin Pinto, se eu me falar uma coisa, que é o seguinte. São Paulo está virando uma cidade de serviços. Virando uma cidade de serviços. O emprego que vem do serviço, nada contra emprego, emprego, movimento econômico, a gente trabalhando, tudo bem. Mas o emprego produzido pelo serviço, que é o emprego do comércio, por exemplo, é o emprego que, digamos, o sujeito ganha menos. O emprego industrial é o emprego de mais, digamos assim, mais bem remunerado, etc. Então, tem muita gente que fala, não, São Paulo está virando uma cidade de serviços, não adianta falar em trazer de novo a indústria pra São Paulo. O que você acha disso? Você acha que tem um espaço pra industrialização em São Paulo ainda, pra indústria em São Paulo? São Paulo é o grande São Paulo. É, eu acho que tem um espaço. Tem espaço pra indústria, muita indústria pequena. Sim. Nós temos hoje, por exemplo, a indústria de confecção. É uma indústria que pode sobreviver e sobrevive em São Paulo. Claro, claro. Certo. Pena é que muita dessa, boa parte dessa indústria é quase que um trabalho escravo quando não é trabalho escravo. Mas está dentro da cidade de São Paulo. Nós temos muitas atividades de alta tecnologia que podem ser desenvolvidas em São Paulo. Agora, pra isso, tem que ter uma política da prefeitura de incentivo, tanto tributário, como de incentivo de formação de mão de obra. Então, o nosso jovem, ele precisa estar preparado pra essa nova tecnologia. Nós não vamos mais ter fábrica com 5 mil empregados em São Paulo. Isso não vai ter mais, nem tem espaço pra ter. Mas nós podemos ter muita coisa pequena. Hoje, por exemplo, está se desenvolvendo aí a nova indústria de quarta geração e que prevê, por exemplo, impressoras. Então, você pode produzir um microfone como esse a partir de uma impressora que exige o quê? Tecnologia, saber desenhar o microfone e saber operar a máquina. É uma máquina de alta capacidade. Então, nós podemos ter muitas indústrias nessa nova tecnologia, nesse novo tipo de indústria. Agora, isso em passa por uma política federal que não está nem aí o nosso ministro da ciência e tecnologia, ele vive na Lua. É o astronauta. Ele vive na Lua. Pelo menos... É um dos melhores, né? Não, pelo menos ele não acha que a Terra é plana. Ele acha que a Terra é redonda. É redonda. Ele viu a Terra é redonda. Então, mas precisa de um investimento nessa área que o governo federal abandonou, porque para eles não tem nada disso de desenvolvimento tecnológico. E aqui em São Paulo, uma prefeitura preocupada com isso. Preocupada de desenvolver esse novo tipo de indústria. E isso está muito ligado a uma indústria da criação. Quer dizer, São Paulo é uma cidade que tem muita criatividade para ser explorada. A cultura... Nós temos que vincular essas coisas para que a gente, de fato, tenha oportunidades... A construção civil que pode ser retomada com o plano de obra que você tinha colocado. Não, é isso. Acho que são coisas importantes. Na construção civil, você vê, tem uma coisa. Antigamente, a gente vivia na questão da moradia popular preocupado em fazer conjuntos habitacionais. hoje não tem mais grandes terrenos livres em São Paulo para grandes conjuntos habitacionais. Mas você tem muitos pequenos terrenos e muitas casas, às vezes até quase abandonadas ou precarizadas, que poderiam ser reformadas e que esses pequenos terrenos poderiam ser construídos. Então, por que a prefeitura não pode comprar, lançar um edital de compra de casas feitas por pequenos ou pequenos prédios para fazer a moradia popular? A moradia popular não precisa ser conjunto habitacional tipo o Águia. Você repolvoaria o centro de São Paulo. Exato. E alguns bairros que estão se esvaziando. Se você for na Vila Matilde, na Penha, se você for no Tatuapé, se você for aqui em Santo Amaro, são bairros que estão se esvaziando. Quando a gente poderia ter moradia lá, poderia ter... Mas que moradia? Uma moradia que não vai ser um conjunto habitacional. Vai ser um prédio, uma casa, entende? Com uma nova construção. Um prédio que você vai refazer o prédio. Aqui no centro de São Paulo já tem milhares de vagas que tem. Não tem... Se você for pensar nesses termos, tem muito pouco sentido você construir novas habitações na periferia de São Paulo, podendo recuperar isso que você falou na Vila Matilde, no... na Vila Matilde, em Santo Amaro, em Itaquera, onde já tem prédios que estão ficando... Tem horário, você vai lá e reforma e tem... E a gente poderia permitir que um pequeno empreiteiro ele participasse desse processo, desse programa de moradia popular. Não precisa ser uma grande empresa, uma grande empreiteira para construir 5 mil apartamentos. não, uma pequena pode ir lá construir 5 casas, pode reformar um prédio... Também por aí. Então a gente pode trabalhar em uma coisa em escala menor que gera mais emprego e renda para a população de São Paulo. Foi aprovado no Governo Haddad um plano diretor depois de uma lei de uso que passou de solo, onde foi considerado área de interesse popular, se for moradia popular, quase 50 quilômetros quadrados de São Paulo, de tamanho da cidade de Mauá. Então a terra tem e muita. Só que você tem razão, elas não são todas em grande quantidade para você construir mil moradias. Em alguns lugares são pedaços e dá para construir 30 moradias. Você constrói 50, 100. Você poderia aproveitar muito melhor os terrenos da refeitura. Exato. Aproveitar muito melhor os terrenos. Bom, nós vamos terminando a nossa live. Queria agradecer o Dom Zaratini, agradecer a Cleus, o Sandro. Antes de terminar, só queria dar um toque aqui o seguinte, para o pessoal da Lapa. Hoje eu recebi a visita aqui do Pedro e da Patrícia que vieram trazer um problema relacionado com, é um problema que você vai enfrentar sendo prefeito, relacionado com a estação, que é o Domingo de Moraes na Lapa. E o que acontece? Tem uma passarela por cima, a passarela está deteriorada, ela passa por cima, o pessoal atravessar, depois desce embaixo. Ela está deteriorada, deteriorada, sem iluminação, primeiro deteriorada, colocando as pessoas em risco, e segundo, sem iluminação, sem limpeza, nada, virou um ponto de assalto terrível. Quem sai pelo trem ali de noite corre muito risco de ser assaltado. Então, eles vão marcando uma reunião, eu vou lá, eu vou lá. A passarela da prefeitura? A passarela, ela é da CPTM, só que a saída da prefeitura. Então, o que a CPTM tem alegado? Aquilo que passa por cima do trem é nosso, que é o caso, ainda bem que é o caso dessa passarela aí, porque a CPTM tem mais velocidade para usar o dinheiro. A saída pertence à prefeitura. Muitas dessas passarelas, a CPTM diz que é da prefeitura. E a prefeitura não tem feito nada, absolutamente nada. A prefeitura não reconhece como dela. Então, é uma área assim, meio cinzenta de responsabilidade. É, na Barra Funda também tem esse caso aí, uma passarela na Barra Funda lá, que é completamente abandonada, sem iluminação, sem nada. Então, é recorrente. E é da prefeitura? Esse problema já é da prefeitura. As das prefeituras são piores. A CPTM abandonou muita coisa, mas quando é da prefeitura é pior ainda porque a prefeitura não reconhece como dela. O Grunopol, o João Dória era assim e o Bruno Covas pior que isso. Eles não reconhecem como deles. Então, eu queria só avisar o pessoal que nós vamos fazer a reunião. Patrícia e o Pedro vieram aqui, conversaram, vamos lá e vamos marcar para falar com o senhor Pedro Moro. Sabe quem é o Pedro Moro? Com esse nome Moro, não. Pedro Moro, desculpe, Pedro. É o presidente da CPTM que nós vamos visitar. É parente do Sérgio? Não, não é. Ele disse que não é parente do Sérgio. Então, ainda bem. É Moro? Moro. Moro, dos árabes. O nome italiano, sim, nome árabe. Não, né? É baixo Itália. É baixo Itália. É quase, é quase arábio, né? Arábio. Na Itália você sabe que o pessoal do norte que é mais desenvolvido chama o pessoal do sul que é a Sicília, a Calabra, a Catânia ali embaixo. Chama ali os africanos. Os africanos. Chama o pessoal de africanos. Africano, turcos, né? Eu, eu, a minha família veio de uma região que diz que é uma região esquecida na Itália que é a Molise, né? Molise é a região de Térmolo. Ele diz que é uma região esquecida, uma região que não existe na Itália, né? É meio esquecida ali. Não fica nem no norte nem no sul. No meio. Tem muito albanês naquela região. Mas é isso, gente. Olha, um super abraço pra vocês. Queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Já boa sorte. Nós estamos aí junto com você. Vamos lá nos debates. Vamos chamar, chamar gente, conversar com as pessoas, mostrar com a sua candidatura. Acho que pode ser um rumo para o PT na cidade de São Paulo e pode indicar a grande possibilidade de uma vitória na cidade de São Paulo. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Boa noite. Até a próxima terça. Boa noite. Boa noite.